Vamos falar de acidentes agora, né? No Nordeste Mineiro, um ciclista morreu depois de descer uma ladeira e bater contra uma cerca. O caso foi registrado na LMG 710, em Poté. É, Fantônio, eu vi ali pela foto, parece que era um daqueles ciclistas que praticavam a modalidade como esporte. É isso mesmo? Exatamente, Nicomédi. Esse é um ciclista que tinha experiência e ele é aquele amante do pedal, como são conhecidas as pessoas que praticam, tem essa atividade física como um hobby, um esporte ou uma forma de melhoria de vida. Porém, não se sabe ainda especificamente o que aconteceu, mas o ciclista, ao descer uma ladeira na LMG 710, no quilômetro 21, ele perdeu o controle direcional do veículo e caiu, além de cair, antes da queda, ele bateu contra uma cerca. Foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas infelizmente, antes de chegar no Hospital São Vicente, na cidade de Poté, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a falecer. A Polícia Militar Rodoviária pede para que as pessoas tenham cautela, tenham cuidado nessa questão de utilizar veículos, embora esse seja, Nicomédi, uma pessoa que usava equipamentos de proteção individual, mas agora vai ser feito um levantamento para saber o que aconteceu. Foi desviar de alguma coisa, passou um veículo na hora, inclusive gostaria de pedir, Nicomédi, aos motoristas, ao ver um ciclista à margem da rodovia ou na rodovia, que mantém uma certa distância, na medida do possível, é claro, porque, às vezes, o deslocamento de ar, a passagem do veículo por um ciclista, às vezes, pode causar um acidente. Então, tem essas questões. Tudo isso vai ser verificado pelas autoridades para apurar o que aconteceu com esse ciclista na cidade de Poté, Nicomédi? É, e a sua orientação, seu pedido, seu alerta é importante. O veículo maior, dar a preferência para o veículo menor. São muitos ciclistas que amam, como disse o Fantoni, os amantes do pedal. Tem muitos aqui na nossa região que praticam isso. Bom, deixar o pessoal passar da preferência, né? Eu acho que humaniza um pouco mais o trânsito. Obrigado, viu, Fantoni?